Temos esta edição falando sobre a inauguração da nova sede do Cicobi Crede Alto. O presidente, doutor Nelson Soares, falou sobre esse momento marcante. É um momento importante para a cidade, para mim, para todos os associados da Crede Alto, estar inaugurando o nosso centro de conexão com a sociedade, com os associados, com os empregados da Crede Alto. O que significa esse eco, chamado eco, espaço? Crede Alto de conexões. Não é um prédio, é muito mais que isso, não é um aglomerado de concreto, de tijolos que estaria. Aquilo ali tem um objetivo muito amplo, muito maior do que a gente imagina. É bonito, é bonito. Pinui merece, claro, Pinui merece uma obra desse porte. Pinui hoje é a cidade de maior renda per cápia da região. Mas o crescimento da cidade, ele foi muito lento por 100 anos, 120 anos. Mas eu tenho certeza de que alguma coisa aconteceu no município que desencadeou um rápido crescimento econômico da cidade. E eu não tenho dúvidas nenhuma de que foi a criação das cooperativas. A cooperativa de crédito reteve no nosso município cerca de 500 milhões de reais durante 30 anos. Aquele prédio que ali está, ele tem um objetivo muito maior do que a construção que a gente fez. Porque ele é um local onde vai levar para dentro dele a comunidade, levar para dentro dele os alunos do ensino médio que faz um curso, que é Crede Alto oferece, que chama COFEM, que é um curso preparatório para empreendedorismo, cooperativismo e educação financeira. Coisa extremamente necessária na vida das pessoas para que elas consigam vencer na vida. Uma pessoa que tem um diploma na mão, mas não sabe nada sobre empreendedorismo, não sabe nada sobre educação financeira, não adianta ele ganhar o dinheiro que for porque vai tudo para o ralo, ele gasta tudo, ele joga tudo fora, ele não sabe administrar isso. O que você vê é uma obra bonita, mas e o que você não vê que está lá naquele prédio? Um auditório que Pinhoí não tinha. Esse auditório vai servir para a gente fazer apresentações, palestras para as empresas, para as escolas e para quem quer que seja necessário. Vocês não estão vendo ali também um sistema de produção de energia elétrica suficiente para abastecer toda a demanda da credialto. Vocês não estão vendo ali, por exemplo, um sistema de reaproveitamento de água de chuva, toda a chuva que cair dentro de cima daquele prédio, ela vai ficar armazenada e vai ser reutilizada no prédio. Então, é um prédio que calçou o seu estacionamento com bloquete porque não quis asfaltar para não impermeabilizar o solo. O bloquete tem seis lados e esses seis lados infiltram a água nele da chuva, não deixando a água correr para a rua para estragar a ponte lá embaixo, a descida lá da ponte. Quando chove muito, vocês já viram o estrago que é nessas descidas todas. Quer dizer, a gente tem que construir as coisas procurando reter toda a água que cai em cima da sua casa, do seu quintal, para ela não ir para a rua. Ela tem que ficar ali. Então, existem muitas coisas naquela obra que são ecologicamente corretas, são para preservação ambiental, são para respeitar mesmo o meio ambiente e que não são observadas, não são vistos, não estão assim tão estampadas. Dr. Nelson falou da redução de custos e também do conforto que essa nova sede proporcionará aos funcionários. Nós estávamos com um punhado de lugares alugados aqui em Bioí, tinha essa agência aqui, tinha um apartamento aqui, tinha um outro cômodo na Bossué Costa, tinha lá o cômodo lá da Nossa Senhora Livramento, tinha lá o Colégio Angulo. Então, você começa a ter um punhado de pontos que você precisa administrar e fica muito mais difícil e muito mais caro. Então, ao reunir tudo isso em um lugar só, você reduz custos e traz muito mais conforto para as pessoas. Aquilo lá foi construído com um sistema de tijolo termoacústico. Esse tijolo tem um pouco de concreto dos lados dele e no meio é isopor. Qual que é a vantagem disso? O sol que bate na parede não esquenta lá dentro. O ambiente fica muito mais fresco, muito mais agradável para você trabalhar. Você gasta menos ar-condicionado, você consome menos energia. E na nova sede terá também a calçada da cooperação, que homenageará empreendedores pionenses que contribuíram no desenvolvimento do município. São pessoas homenageadas, mas que foram grandes empreendedores numa época que não tinha nada. E estão lá fazendo, sendo reconhecidas. Por fim, o doutor Nelson falou da programação de inauguração e das possibilidades de como o novo espaço poderá ser utilizado. A programação é o seguinte. Como você sabe, o Corpo de Bombeiros nos exige um número limitado de pessoas dentro de qualquer ambiente que empiei hoje. Tem uma loja, não pode entrar mais do que ela cabe ali. E a Credialdo não é diferente. Então, a gente tem uma capacidade de suportar dentro do auditório 200 pessoas. Eu não posso colocar lá mais, porque senão eu posso ser multado. Mas como a gente quer atender muito mais pessoas, nós começaremos a inauguração na terça-feira, na hora do almoço. E como é que será essa pré-estreia? Essa pré-estreia vai ser dedicada aos vizinhos. Todos os vizinhos ali do quarteirão, em volta, tudo ali, foram convidados. Nós vamos fazer uma recepção para os vizinhos. E agradecimento pela paciência também, porque um prédio daquele porte incomoda, sim, eu sou um vizinho ali que fui bastante incomodado, né? Mas a gente sabe que isso é para o bem, para o progresso da cidade. Então, os primeiros que vão participar da pré-estreia inaugural vai ser os vizinhos que estarão lá na quarta-feira, dia 22. Depois, à noite, nós vamos fazer outro evento para todas as cooperativas de Pimbo. Até para a gente mostrar que o prédio não é só para a gente, o prédio é para todos. A gente tem um princípio cooperativo que chama intercooperação, onde uma cooperativa pode ser útil e servir a outra. Então, a gente quer levar, nesse momento, as cooperativas para apresentar para eles a infraestrutura que a gente tem, que eles poderão aproveitar também. No dia seguinte, a gente vai convidar os associados de Pimbo. E, no outro dia, os associados de Capitólio, de Pimenta, de Dorisópolis e de Corco Fundo. E, na semana seguinte, a gente vai continuar a receber quem quiser visitar, quem não puder, nesse período aí, ou que não tiver condições, mas, por enquanto, acho que a gente está com a capacidade ainda suficiente para acomodar mais pessoas, a gente está pedindo que as pessoas confirmem a sua presença, porque, se não, chegam lá na hora e a gente não tem como deixar entrar, porque o Corpo do Bombeiro não vai permitir um excesso de público. E, depois, na semana seguinte, também, para visitação, quem quiser conhecer, vai ter visita guiada lá dentro do prédio. E, futuramente, espero que muitas moças de Pimbo, muitos rapazes queiram se casar lá, queiram fazer o seu casamento lá no alto do prédio, muitas festas de aniversário, muita coisa. Nós temos uma infraestrutura muito boa que a gente nem lembra de todas as possibilidades. Agora, existem algumas coisas interessantes que vão surgir ao longo do tempo. Por exemplo, vai haver uma cadeira de engraxate na porta da Credialto com uma cadeira do Sinipiranga. A gente mandou dar uma cadeira do Sinipiranga que vai ficar lá para aquele rapaz que engraxa sapato e não, ou fica aí andando de porta em porta, ele vai ter um local para ele poder trabalhar lá. Com as viagens que eu fiz por esse mundo afora aí, que eu fui aprendendo e vendo as coisas, eu falei, não, gente, nós precisamos de fazer um negócio que vai durar pelo menos 100 anos. E eu tenho certeza que aquele espaço que nós fizemos ali vai durar 100 anos.